Com 21 anos de trajetória, o Colégio Renascer tem uma abordagem pedagógica diferenciada e utiliza diversos recursos para envolver os alunos em sala de aula e em atividades extracurriculares, como balé, judô, inglês, musicalização e muito mais. Meu nome é Rosângela Coivo e eu quero te convidar a conhecer o Colégio Renascer. Teremos imenso prazer em recebê-lo. Colégio Renascer. Crescer aqui é fazer história. Colégio Renascer.